E aí, pessoal, beleza? M1 e M2. E hoje a gente tem aqui os cobiçados, desejados, pokémons do McDonald's. Esses aqui. São brindes desse mês de dezembro do McDonald's, do McDonald's Feliz, que tem o tema aí do pokémon. E lembrando que agora é o pokémon só e lua que eles estão trazendo, né? Sim, que é a nova coleção. Nós tivemos no meio do ano, tivemos uma coleção já, né? No comecinho do ano foi? Sim, no começo do ano teve uma coleção também. E agora a gente está tendo só e lua, que são aparentemente muito legais, mas vamos conferir aqui no vídeo. Confira os bonequinhos, pessoal. Pessoal, aqui estão os nossos bonequinhos. Nós não temos todas as unidades, são só os seis, porque são os mais legais que a gente achou, tá? Sim, são os principais, né? Então são os dois unidades da coleção. Isso aí. A gente vai começar a abrir agora os dois principais da coleção, os três iniciais da coleção e o nosso periodismo Ticapu. Isso aí. Então vamos lá para o primeiro aluno. O saquinho é transparente, bem simples, que na embalagem eles dizem que ele bate a massa. Vamos ver. Tem aqui duas partes. Esses bonequinhos, eles diferem um pouquinho das vezes anteriores, porque eles são maiores. A gente notou essa questão de serem bem maiores. Olha. Vamos ver o que ele faz. Ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele não fez nada. Ah, ele já estava ligado. Olha só. Ele acende o peito. Ele acende o peito. E bate asa. Dá para ver, Mendes? Dá, dá para ver, sim. Ah, bem simples até, né? Geralmente são simples, mas o que vale é colecionar que são até que bem feitos, né? Vou deixar ele aqui. Vamos para aqui. Deixa eu soltar ali. Cada bonequinho desse que você quiser comprar separadamente é R$13,00 no McDonald's, ou você compra o McDonald's feliz e ganha o bonequinho. Esse daqui, ele diz que faz o quê? Acho que parece que ele faz um barulho. Ó, ele é articulado. A cabeça dele não mexe, mas os pezinhos mexem. E o rabo dele, aparentemente, faz alguma coisa. Não sei. Não, eu acho que o rabo é só articulado, né? Não sei o que está dizendo alguma coisa. Ah, aqui, ó. Bom, pessoal, aqui, foi difícil de conseguir, mas o Sogalil, ele, na verdade, você põe o rabo para cima e puxa o rabo assim. Como se ele fosse atacar. Como se fosse atacar e ele levanta o corpo e também aqui, não sei se dá pra ver, mas a luzinha. Dá sim? Uhum. A luzinha acende da cara dele. Vamos para o próximo. Uh, é o lápis. É o litem. Vamos lá. O litem é o seguinte. Desligar ele pelo pé ali. Põe ele na base. Ele tem uma base, né? Esse daqui tem uma basezinha. Prende. Na boquinha dele você põe o ataque. O ataque e aperta e ele salve. Nas costas ele ilumina também, né? Ele ilumina também, ó. É bonitinho, bonitinho. Esse daqui eu gostei bastante. Dá pra brincadeirinha. Colet. E a coroja mais copa do mundo. Que óbvio que o M2 adora. Eu amo coroja, gente. O roloj, ele é o seguinte. Vem aqui a base também. Três discos. Discos de ataque. Que você põe aqui, ó. Vende aqui. Acredito que é um disco por vez. É um por vez? Não sei se que sim. Só sai desatravado. Vamos lá. É isso mesmo. É um por vez. Você põe o disco aqui. E aperta a corujinha. Ela bate a asa. E lança o disco longe. Mostra ele de frente. Só pra bater a asa, pra dar uma olhada. Ó, que bonitinho. Ele tem articulação lá. Tem uma articulaçãozinha na asa. Ele bate bem bonitinho. Opa. Sem quebrar, é meu. Quase quebrei o brinquedo. Vamos lá de novo, ó. Vixe, caro novo. Vem voo em mim. Bem bonitinho. O próximo. Póquio. Tchum. Esse aqui é bem básico. Tinha uma na coleção anterior do Pokémon. No meio antes. Que fazia... Cairo. Oi? Cairo. É, eu queria fazer a mesma coisa. Você tem aqui a base. Que é basicamente o potinho pra você colocar água. Água. Você põe a cabecinha do Pokémon aqui. E puxa o rabinho. E você... E você consegue despejar a aguinha pela boquinha dele. Aqui pelo rabinho. Eu não vou colocar água aqui porque vai fazer uma sujeira enorme nesse momento. Então é só pra vocês saberem como funciona. É bem bonitinho até. Achei meio feio essa base. Sei lá. Meio grande. Um pouco grande demais. Podia ficar assim. Eu acho que a ideia é de ficar dentro. Mas ele não fica. E o último, porém... Tão esperado. Vamos limpar a mesa para ele. Vamos lá. Agora ele segue essa confiança. Nossa. É o Pikachu. Há dois Pikachus nessa coleção. Um Pikachu que acende e corre, né? E parece bem da versão anterior. É, parece bastante da versão anterior. E tem esse que parece todo especial. É, olha. A gente tem que tirar a basezinha. Ele vem protegido. Pra você ver. Nenhum deles veio tão protegido quanto o Pikachu. Põe ele aqui. Tem um pezinho pra pôr. E aí fica assim. Tá assim, certo? Vira ele pra frente. A gente liga. Vira pra frente. Ó. Ele tá bravo. Ele tá nervoso, pessoal. Ele gira e acende a luz. A luz é verde. Tinha que ser amarela. E ele morreu. Morreu. Meu Deus do céu. Acho que eu girei demais. A Pico achou tá doidão. Girei demais. Vai bonitinho, hein? Eu gostei, ó. Ele vai girando. É, ele tem uma coisa que é um pouquinho diferente, né? Que ele gira, seja luz. Ele gira, isso aqui abre. Isso abre. Só se os raios... É, só tinha que ser uma luz amarela, né? É, a luz eles deram uma luz verde, não tem nada a ver. Tá bonitinho, hein? Bonitinho. Meio batidinho aqui. Mas esse daqui eu acho que foi o mais bonitinho, mais bem feito. Mais diferente, né? Mais diferente que a gente viu. E se você quiser, você pode brincar com o Pikachu também fora. Sim, sim. É bem, bem feitinho, bonitinho. E é isso. O vídeo de hoje foi basicamente mostrar pra vocês o que tem aí no McDonald's pra vocês de Pokémon. Se você gostou, dê aquele like legal. Compartilhe nosso vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Estamos crescendo, trazendo sempre coisas legais pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau, galera. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.